Oi pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Bruno. Estamos aqui de volta ao nosso curso de Direito Administrativo, Teoria e Prática. E qual que é o tema do nosso vídeo de hoje? Hoje nós vamos complementar o vídeo anterior, quando falávamos sobre a forma do ato administrativo. Esse vídeo de hoje trata sobre o princípio da solenidade, que tem tudo a ver com o elemento de formação, forma do ato administrativo. Será que os atos administrativos são solenes? Eles obedecem a uma forma determinada? É justamente sobre isso que nós falaremos hoje, tá bom? Mas antes disso, curtam esse vídeo, se inscrevam no canal e também me sigam lá no Instagram, arroba Professor Bruno Eleitoral. Bom, pessoal, sobre o princípio da solenidade, o que nós temos aqui para debater? Primeiramente, a gente tem que entender que o ato administrativo, em regra, em regra, ele é formal, ok? Então, em regra, o ato administrativo, ele é formal. Mas aí eu lhe pergunto, qual que é a forma predominante? A forma predominante do ato administrativo é a escrita. Aí, mais uma perguntinha. Professor, se a forma predominante é a escrita, admite-se, por exemplo, outras formas? Pessoal, vão ser admitidas outras formas. Por exemplo, gestos, o gesto do agente de trânsito para você parar o veículo, palavras de uma autoridade policial, sinais ou imagens, como por exemplo, os semáforos, os sinais de trânsito. Então, veja que esses sinais, que esses gestos, que essas palavras, também são consideradas como formas do ato administrativo. As formas, elas são específicas, previstas em lei. O ato, em regra, ele é formal. Então, quando eu falo a solenidade desse ato, em regra, nós temos a formalidade desse ato como forma predominante escrita, mas, em alguns casos, nós teremos situações em que admite-se outras formas, como na própria lei de licitações, quando nós temos a possibilidade, em casos específicos, de fazer contratos verbais. Então, esta é a solenidade do ato administrativo, em regra formal, como forma predominante escrita, mas admite-se outras formas. Vamos ver como que esse assunto tem sido cobrado em prova. Olha a primeira questão. Em obediência ao princípio da solenidade das formas que rege o direito público, os atos administrativos devem ser sempre escritos, registrados e publicados sob pena de nulidade. Já está errado. Sempre escritos, não. Em regra, eles são escritos, mas admitem-se outras formas desse ato administrativo, né? Próxima questão. Em obediência ao princípio da solenidade das formas, o ato administrativo deve ser escrito, registrado e publicado, não se admitindo no direito público o silêncio como forma de manifestação de vontade da administração. Olha a diferença dessa para essa questão. Na anterior falou que sempre será escrito. Nessa falou que deve ser escrito. Olha, a regra é essa, não é verdade? Não se admite também o silêncio como forma de manifestação. Lembra que eu já trouxe um vídeo para vocês sobre a questão se o silêncio é ato administrativo? A gente já viu que não? Então, a questão número 2 está verdadeira. A regra no direito público é a solenidade das formas. O que vocês acham? Nós falamos sobre o princípio da solenidade e agora eu preciso entender de vocês. Será que a regra no direito público é a solenidade das formas? O que vocês acham? Verdadeiro ou falso? Bom, pessoal, quando eu falo que a regra no direito público é a solenidade das formas é a solenidade das formas, a questão, ela está correta. De fato, essa é a regra, a forma escrita, não é mesmo? Admite-se outras formas? Sim. Os atos administrativos como regra podem ser praticados de uma forma livre, desde que a lei não exija determinada solenidade como forma essencial. o que vocês acham? Determinada solenidade sendo essencial. Pessoal, essa questão, essa letra, essa alternativa, ela está incorreta. Por quê? A regra é a formalidade essencial que nós temos como forma escrita. Não existe uma forma livre, não. Não é bagunça, como se diz. A regra é a forma escrita, admite-se outras formas, ok? Por exemplo, como eu falei para vocês no caso da licitação, mas eu não posso dizer, então, que os atos administrativos como regra podem ser praticados de uma forma livre. Está errada essa questãozinha, tá bom? Hoje, então, nós vimos sobre o princípio da solenidade das formas. Eu espero que vocês tenham curtido, que tenham gostado. Dê o seu joinha e se inscreva no canal. Um grande abraço para vocês. Até mais!